Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui na Labuta Gravando vários carros lindos e maravilhosos Na garagem do sonho dos fieteiros Como assim a garagem do sonho dos fieteiros? Você que não está entendendo? Corre nos vídeos anteriores Para vocês entenderem aí A garagem dos sonhos aí do... Que o Márcio tem aqui De fazer inveja para qualquer fieteiro Tem saboneteira, tem seat, tem bril, tem spasio Certo? Tem chevette, hatch Tem variante E tem também do filho dele, do Vini Um bril, turbão Com teto, com tudo que tem direito E também que a turma gosta É outro também que a galera gosta Então vamos mostrar agora um spasio, coisa mais linda Com alguns segredos embaixo do capô Não não Márcio? Que olhando de fora parece que não Mas tem coisas bem legais dentro desse carro Márcio Fala aí pra gente Desse amarelinho Que também é uma cor linda também Pra um 147 Que inclusive, né Márcio? Fala a verdade Carrinho desses daqui antiguinhos É o que dá cor hoje nas ruas Porque hoje em dia os carros é tudo Branco, cinza e preto Bom, e também tem outra coisa Eu sou suspeito de falar Porque não posso Gosto de 147 Então É Sou suspeito de falar Mas que cor linda Né? Pra um 147 Olha esse amarelão aqui Bom Então aqui que eu posso dizer pra você A princípio Tá? Ele é um 86 CS2 CS2 Pera aí Márcio Para um pouquinho Galera Na moral É tanto modelo Nome E diferença de 147 Que olha Tudo que eu sabia Não sabia Eu desconhecia de tudo Que tá sendo uma escola pra mim Então vamos lá Porque Ele é um CS2 Quando a Fiat Ela foi fechar A fabricação dela Ela fez 258 carros Os últimos 258 carros Que ela fez Fiat 147 Tá? E ela identificou eles Como CS2 Hum Então esse aqui É um dos 258 carros Últimos que ela fez Dos últimos Dos últimos Esse daqui é o CS2 Caspa de panela Esse aqui é um deles Ele não vê identificação Falando qual Qual o carro é Da produção Do CS2 Eu tenho o número Dos chassis dele Eu não cheguei a A pesquisar e procurar Qual que é ele Tá? Vamos dizer que ele tá Um dos últimos carros A ser produzido Da família 147 Vamos dizer Que tá aqui Galera Vocês estão acabando De assistir ele aqui Quais as particularidades Que ele tem? Ele tem ar-condicionado Uh E ele tem Injeção Aí você vai dizer Mas 147 Ele não vem Com ar-condicionado Ele não vem Esse foi colocado Ar-condicionado E foi colocado Injeção Mas qual motor Que ele tá? Ele tá com o motor 1300 dele Tá Ele tá com o motor 1300 original Porém ele colocou Uma injeção Ele tá com a injeção Do palio Tá Colocou uma injeçãozinha Do palio Motor de 1300 Câmbio Cinco marchas Cinco marchas Com ar-condicionado Né Colocou alguma Injeção programável Ou não Já tá tudo mesmo Do palio Módulo do palio Tá Então já tá mais Uma linha mais Mais do Motorização Do palio Aquele Aquele swap Também de motor Que muita gente faz Né Márcio Que assim A galera do 147 Tem esse Esse costume De fazer Que inclusive Quem tem dificuldades Com carburador É uma solução Né Seria o seguinte Apesar de eu ser Um cara que gosta De carro Bem original A injeção É super Válida Porque ele é um Ele é álcool E a partida dele Com injeção Bateu pegou É outro É outro naipe Tá Pra rodar ele Também é diferente Normal Pra rodar É mais Vamos dizer assim É mais arisco Tá Tá Se você olhar No painel dele Você não vai ver Nada em relação A posicionamento De De instrumentos De nada Você não vê nada O painel dele é Um painel original Tá E ele aqui também Ele tá Esse painel é igual ao meu É como se fosse do L Correto? Isso Que ele é o básico Que ele tem Esse é o painel original dele É Que ele tem o marcador de água Bateria e óleo E se um desses três ligar Deu ruim Deu ruim Para na hora Se a luz É Se uma dessas luzes aqui ligar Para Porque ele não tem O marcador Como se fosse da água Dos outros Que ele vai subindo Exatamente E o painelzinho dele também Todo Clean Todo original Ele tem um ar-condicionado Como o Márcio tá falando Porém ele não aparece Em nenhum lugar aqui Esses bancos Márcio Pode-se dizer que é original? Sim Aí Você fez a capa dele Curvinho Alguma coisa Esse carro tem uma história Que tal Aí depois se for o caso Mais tempo Aí a gente detalha Esse carro aqui Ele foi restaurado Por uma pessoa Em Minas Gerais Para a esposa dele E eu acabei comprando Esse carro dele Só que esse carro A pessoa fez Tudo Tudo o que podia fazer Ele acabou fazendo Acabou fazendo Do que ele deixar Para a esposa dele Nossa E por sinal Ficou bonito Aí ele fez A parte de Tapeçaria Mas os bancos originais Aí ele fez de curvinho Não, é curvinho O banco dele é curvinho É curvinho mesmo Aí fez o curvinho Também aquela forração Da porta Colocou o alto-falante Na porta É Pra mim é um suicídio É Coisas que nós estávamos Discutindo nos vídeos anteriores Você que não tá entendendo Corre lá nos vídeos anteriores Que a gente tava dando Uma certa opinião Desses alto-falantes Na porta E aí é o bancozinho dianteiro Que praticamente é igual Desse outro aqui Pode-se dizer Que é desse bril Só que ele é de curvinho É curvinho E não é Tecido Se você for ver Esse daqui Curvinho E esse daqui Tecido Mas você vê Que o encosto de cabeça O tamanho São todos Meio que um padrão E tem também Esse encosto aqui Que ele é reto Que aí seria Os mais antigos Que ele é aquele Que não tem encosto de cabeça Nada que ele É porque na verdade É porque na verdade É até onde eu sei Pode estar falando besteira Tá Tá Então aquele banco Que seria o Procar Que o pessoal fala Tipo Procar Porque o originalzinho dele É tudo baixo É porque o meu banco Do Hot Wheels O pessoal fala Que é da Procar É modelo Procar Porque ele é mais alto Ele é mais alto Tá Que era uma imitação Vamos dizer Do banco Do Rally Do banco Né Tá E aí Você falou do ar-condicionado Onde que está o ar-condicionado Aqui né Que aí vem a Compressor Radiador Certo Vem na frente Do próprio radiador É Ele está aqui O radiador dele está aqui O compressor está aqui Aí tem os canos O encaramento Sim Tá E aí lá dentro Ele liga no botão Do desembaçador Botão do desembaçador E ele sai nos bocais Nos bocais normais Dele aqui Tá Esses dois bocais mesmo Normais dele Do próprio Fiat O original Fez a tubulação Para sair no original Exatamente Tá E aí ele não tem Medida de temperatura Ligou Congelou Ou desligou Desliga Então resumindo Esse ar-condicionado aqui Para esse carro Que nos nossos É utilizado Nesse daqui Ele é fechado Porque Ele tem um ar-condicionado Ele abre Ele abre Ele abre também Mas não tem necessidade Se você tem um ar-condicionado Olha que chique Então ó Motorzinho 1300 Injetado Com toda a configuração Do palio Certo Na injeção do palio Não tem módulo De programável Injeção Nada E tá com ar-condicionado E tá com ar-condicionado Também do Creio eu Que do próprio palio Então É uma dúvida Que a turma pergunta É que se dá Para te colocar A injeção do palio No motorzinho 147 Aqui tá uma amostra Tá vendo Tá uma amostra aqui Que realmente dá Para fazer Motorzinho 1300 Com injeção do palio Tá Então você que tem Alguma dúvida Deixa lá no comentário Que aí a gente vai Conversando com o Márcio E o Márcio vai respondendo A gente vai conversando Trocando uma ideia E tirando a dúvida De vocês aí Caso vocês tenham Alguma Algo a perguntar De como fazer Ou não fazer Ele Possível né Márcio É porque quem colocou Na verdade não fui eu Foi o antigo dono do carro É então Por isso que eu tô falando Se possível Se puder ajudar Se puder ajudar Né A gente vai tirando a dúvida E também se não tem O Márcio Para responder A gente tem o Gordo Que é o Coelho Garage Que creio que ele pode Também ajudar Dar uma luz aí E quem souber também Ir ajudando um Ao outro Também é legal Galera Vou mostrar esse carro aqui Que ele é um Um espazo Então O espazo Como a gente Estava conversando Ele tem Essa lanterninha Inteira laranja Né Diferente do Europa A traseira A lanterna traseira Desse carro Eu vou lá Vou lá Márcio Pode ficar aí Essa lanterna traseira Eu particularmente Acho Uma graça No Fiat 147 Ah mas como assim Carlinhos Eu vou mostrar aqui Para vocês Espera aí Vocês vão entender O que eu estou falando Calma aí Calma aí Calma aí Por que que eu falo Que é uma graça Deixa eu tampar aqui Metade da placa Né Para não aparecer Por causa disso Galera A placa do espazo Ela é inteiriça Eu acho Essa lanterna Por 147 A coisa mais linda Cara Eu acho uma graça Essa lanterna Por 147 Então galera Então galera Vocês verem uma lanterna Assim Inteira Ou realmente Não sei se tem como adaptar Creio que sim Porém Provavelmente Seja um espazo Então Uma das diferenças Para vocês saberem Qual o modelo do carro É isso Lanterna traseira Inteiriça Espazo Tá galera Então ó Inclusive Placa preta também Esse carro Viu galera Roda do Do estilo né É isso Do estilo Ara 14 Ah tá vendo Não tô Tô tão leigo assim não Tô começando a entender De De Fiat A diferença Tem uma diferença Entre esse E esse aqui Se você olhar Tão para a traseira dele O vidro daquele lá O tamanho do vidro daquele lá É diferente Do tamanho desse daqui Tá É uma diferença também Do Para modelo de Do Bril Para o Para o Tá Esse daqui É maior É Tá Esse vidro aqui É maior galera Então Tá aí uma diferença De tampão traseiro né Serve todo Um tampão no outro Serve Você vai saber Se o tampão É da época do carro Pelo tamanho do vidro Quando o vidro maior Carro mais moderno Da família Fiat Quando os vidros menores Já pegaria da linha do Bril Para trás Que é o caso do Hot Wheels Do Snoop Do Snoop Que é do Vini Ou desse Bril lindo aqui Que a gente Acabou de gravar Que inclusive está À venda Corre lá Que tem um vídeo dele Então O vidro O vidro aqui Do espaço Ele é maior Porém O tampão traseiro Serve um no outro Só que você vai ver A diferença Em relação ao tamanho Do vidro Legal Esse daqui É travado atrás né Não tem o vasculante Traseiro Só tem Também Para que Tem acondicionado Por que eu vou ficar Abrindo um monte de vidro Só vou andar com o vidro Fechado E galera Está zerado Esse carro Viu Esse não Como todos Dessa garagem aqui Essa garagem linda E maravilhosa Aqui O piorzinho é esse É O piorzinho é esse É Eu não vou te dizer O piorzinho É o menos melhor É o menos melhor De bom É esse azulzinho aqui Que está à venda Mas não deixa de ser Uma relíquia Uma beldade Que inclusive É placa preta E está à venda Galera Corre lá Que tem um vídeo Mostrando ele Então galera Mais um vídeo De mais um carro Bem exclusivo Porque é um dos últimos Correto? Sim É um dos últimos É um dos últimos Fabricados aqui Creio No Brasil Vou se dizer Algum estado Não dá pra saber Qual é a numeração Dá pra saber Pelo chassi Mas o Márcio não sabe Mas é um dos últimos É CS2 CS2 Modelo 147 Espacio CS2 Porque Existe aí Uma Uma gama De 250 258 258 carros produzidos E um deles É esse daqui Então galera Isso aí Não deixa aí De curtir Compartilhar Comentar Se tiver alguma dúvida Olha na descrição O contato do Márcio Se tiver alguma dúvida Quiser saber Alguma coisa a mais Estiver procurando Peças Também Originais Da família 147 Esse é o cara Que ele é um Um senhor Vamos assim dizer Né? Com todo respeito Que gosta da parte Purista Da família 147 Então quiser Então quiser umas peças Mais na pegada Original Você está montando Um carro Que está querendo Placa preta Conversa com esse cara Aqui Que ele tem um dom Porque todos os carros Praticamente dessa garagem Aqui São todos Placas pretas Beleza? Então é isso aí galera Fica ligado Que ainda não acabou Temos mais vídeos Ainda para soltar Dessa garagem Linda e maravilhosa Que vai vir agora Esses dois Pequenininhos aqui Um chevette Rete E uma variante Fechou? É nóis